Se a juntada pode ser após a audiência de instrução, pode também. Juntar documento após, você pode juntar a qualquer momento. Só que se você for juntar após a audiência de instrução, você vai ter que achar um argumento muito bom para juntar após a audiência de instrução. O argumento mais comum é um documento novo. Aí tudo bem, mas aí você vai ter que tomar muito cuidado para você juntar isso e você tentar não juntar isso depois do Ministério Público fazer os memoriais. Você juntar uma prova depois dos memoriais ou depois de uma sentença é só em último dos últimos casos se efetivamente for um documento novo e for muito importante. Aí você junta, senão não vale a pena. É melhor juntar antes da instrução ou no momento da instrução.